Pode ativar o modo paredão Ouvine do nosso jeito Sei que você fuma, sei que você mebe Deixa eu te fazer a pergunta, bandida, você já mexe Sei que você fuma, sei que você é isso Deixa eu te fazer a pergunta, novinha, você já mexe Se você mexer, vou te levar pra minha base Vai sentar no faixa preta e tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, mete, mete Não para, delícia, não para Só não ir Trabalha histórias Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Sei que você fuma, sei que você mexe Deixa eu te fazer a pergunta Sei que você fuma, sei que você mexe Deixa eu te fazer a pergunta Novinha você já mexe Se você mexer vou te levar pra minha base Vai sentar na faixa preta E tu nunca mais esquece Não mexe, 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 mexe Então, é pra surra Paredão, paredão, paredão Só não mexe, 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 mexe Só não 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 mexe, 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 mexe Só não mexe, 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 mexe Rote e flecha Alô, Matheus Vem, vem Entre quatro paredes, ela tá piquem com a sutra Entre quatro paredes, ela tá piquem com a sutra Simabulabula, simabulabula, simabulabula Vem, 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 vem Ó o senhor de paredão Paredão transforma Simabulabula, simabulabula É o fim de simabulabula Cama, pula, pula, simabulabula Simabulabula, simabulabula Entre quatro paredes, ela tá piquem com a sutra Entre quatro paredes, ela tá piquem com a sutra Simabulabula, simabulabula, simabulabula Vem, 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 vem. Fox outilha,者 do ramo! Sigma, pula, pula, vence. MUSIC DJ Produções Presenta derrota Esquema leva o trio Ouvi Pode ativar o modo paredão O oferecimento de Turbo Network A Barbie lá na rua, só gostar de quem? A Barbie lá na rua, só gostar de quem? De quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário, quem bota tudão Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário, quem bota tudão Então, bota tudão, bota tudão Quem bota tudão, bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, vai, não para Ô William, bota tudão, bota tudão Alô Rick, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão A pabila da rua, só gosta de quem? As pabila da rua, só gosta de quem? Quem tem dinheiro, quem tem carrão Quem é empresário, quem? Quem tem dinheiro, quem? Quem tem carro, quem? Quem tem empresário, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Do nosso jeito, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão, quem bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota tudão, William Quem bota tudão, quem bota tudão Quem bota tudão Inversão brasileira Vini No que? Essa novinha lá é pra frente, meu velho Que porra é essa? Entrou na minha loja e ralou na minha peça Essa novinha lá é pra frente, meu velho Que porra é essa? Entrou na minha loja e ralou na minha peça Ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Oi? Ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Entrou na minha loja e alou na minha peça Essa novinha é pra frente, cavalo, que porra é essa? Entrou na minha loja e alou na minha peça O oferecimento de DJ Produções, Mag, Motofy Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a zorra da minha Ele gritando é minha ex-mulher, velho Minha ex-mulher, cê tá pegando minha ex-mulher Deixa ele chamar, enquanto ele bate lá Você senta cá Te pego sua gostosa safadona Soco na safadona Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a zorra da minha Ele gritando é minha ex-mulher, velho Cê tá pegando, tá pegando minha ex-mulher Esse é seu ex, porra Deixa ele chamar, enquanto ele bate lá Você senta cá Um salve pra galera dos paredões Te pego sua gostosa safadona Soco na safadona Fogo, 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 fogo Então simpa do meu garoto Fogo, 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 fogo Então simpa do meu garoto Prepara a delícia, não para Meu filho Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Faz meu coração de policia até apagar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Paredão, paredão Fogo, fogo, fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo Fogo alto, negão, fogo alto Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Nós é ratão, nós é ratão Nós é dois quatro quatro e um jago suver bichão Nós é ratão, nós é, nós é ratão Nós é dois quatro quatro e um jago suver bichão Nós é varredeiro e tu vai ser minha mochilinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Nós é ratão, nós é ratão Nós é dois quatro quatro e um jago suver bichão Nós é ratão, nós é ratão Nós é dois quatro quatro e um jago suver bichão Nós é varredeiro e tu vai ser minha mochilinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar, vou, 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 vou te pegar Vou, 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 vou te pegar Vou te pegar gostoso no beco da favelinha Vou te pegar gostoso, não para, não para, não para Vou te pegar gostoso no peito da favelinha Vou te pegar gostoso ao fim Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros e as novinhas Na um dia, na um dia, na um dia, na um dia Na um dia, na um dia, na um dia Não para, Delícia, moleque, para! Oi! Na um dia, na um dia, na um dia, na um dia É o CD dos Paredões É o CD dos Paredões, esquece! Na um dia, na um dia É o fim de na um dia, na um dia, na um dia, na um dia, na um dia Pode ativar o modo Paredão! Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros e as novinhas Na um dia, na um dia Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros e as novinhas Na um dia, na um dia, na um dia, na um dia Na um dia, na um dia, na um dia, na um dia, na um dia Paraíso do Pielo Ícaro! É a melhor cara de churrasco do mundo Não para! Oi! Na um dia, na um dia, na um dia Eu vim Eu vim Eu vou tomar ou vai tentar Vou dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no pará Me sento bem Você não esperava por essa, né? Versão brasileira Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma É o CD do seu carnaval Eu vou tomar ou vai tentar Vou dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no pará Eu vim Me sento bem O tempo voa Ativa o modo paredão Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Me sento bem, o tempo voa lá Novinha gostosa quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E é hoje que essa gostosa se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho Todo mundo jogando e não pode Pode jogar, que é isso, delícia Ela vai jogar de ladinho De frente e de coxa E ela vai jogar de ladinho Versão brasileira Esquenta carnaval Oferecimento de DJ Produções Pague Novinha gostosa quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Joga essa zorra pra cima Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa gostosa se apaixona E ela vai jogar de ladinho Desse jeito quem vai ficar de ladinho Desse jeito quem vai ficar iludido sou eu Vai jogar de ladinho De frente e de coxa Vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho De frente e de coxa E ela vai jogar de ladinho Versão brasileira Raipadas danadas Ela chegando na cena São todas perigosas E se há de problemas São iludindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de dedo Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuva E ela não me engana não Elas são todas delicadas Mas adoro o paredão É o menino queira que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Bota beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Bota beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Bota beijinho Cheirosa, gostosa Ela chegando na cena São todas delicadas, viciadas em problemas São iludim da cidade, elas só são brincadeira Todas com cara de beijo, mas gostada pra cacete Com o drink de guarda-chuvinha, ela não me engana não São todas delicadas, mas adoro paredão É o filho de Nogueira que tá no comando Macetando, 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 não para De um ladinho, para sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De um ladinho, para sozinho, manda beijinho Esquenta carnaval, esquece É o filho de Nogueira que tá no comando Macetando, macetando, macetando Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De um ladinho, para sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, não para, não para De um ladinho, para sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De um ladinho, para sozinho Oh, bebê, é o Vini Nogueira que tá no comando Na balantragem ela vem jogando a raba Ficou maluco na pulsada da danada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você que é marretada, não tô? Ou tu quer porradeiro de leve? Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te peco sem dó Fica de quatro que eu te peco sem dó De madrugada ela vem jogando a raba Ficou maluco na pulsada da danada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você que ela é braba e tá querendo uma retada Você que é marretada, não tô? Então! Ou tu quer porradeiro de leve? Você que é marretada, não tô? Ou tu quer porradeiro de leve? Você que é marretada, não tô? Ou tu quer porradeiro de leve? Fica de quatro que eu te peco sem dó Ficadinho aqui o que eu te pego sem dó Ficadinho aqui o que eu te pego sem dó Ficadinho aqui o que eu te pego sem dó Versão Brasileira, ouvir Versão Brasileira, ouvir O que eu te pego sem dó E aí, novinha, vamo aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim E aí, novinha, vamo aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim Prepara! Joga essa raba pra mim, vai! Joga! Joga! E joga essa raba pra mim, vai! Joga! Joga essa raba pra mim, vai! Joga! E joga essa raba pra mim, vai! Joga essa raba pra mim Joga! Joga! Joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim, vai! Joga essa raba pra mim Joga! Joga essa raba pra mim, joga aí Joga essa raba pra mim E aí, novinha, vamo aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim E aí, novinha, vamo aqui, chega aí Que eu vou te mostrar o novo solim Atenção, meninas! Onde você estiver nesse momento Imagine que vocês estão no show do Vini Nogueira Então joga! Se tem, joga! Se tem, joga! E joga essa raba pra mim, vai! Ativa o modo paredeiro É o Vini E joga essa raba pra mim, vai! Joga! Joga essa raba pra mim Joga! Joga essa raba pra mim Joga! Joga essa raba pra mim E joga essa raba pra mim Outflash, e choca essa rapa pra mim, vai DJ Produções Inversão brasileira É o Vini Nogueira Tem que respeitar o nosso pavadão Quer comer, quer beber, se esconder no meu fume Dá um rolé, podcast passando por minha mulher Mas na hora H, diz que tá passando mal Tô ligado na sua fama Se a geral é assim, é assim Que a geral é cima, embaixo, na frente De qual é? Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma No nosso jeito, no nosso jeito, ouvindo Que a geral é assim, é assim Que a geral é cinco, embaixo, embaixo, na frente De qual é? Se a geral é cima, embaixo, embaixo, na frente De quatro palos, em cima a pau, embaixo a pau, na frente a pau Quer comer, quer beber, se esconder no meu fumê Da olé pra onde quer se passando por minha mulher Ô majoraia diz que tá passando mal Tô ligado na sua fama, se botar na geral Não é só um brasileiro, menino que é? Em cima a pau, embaixo a pau, na frente a pau De quatro palos, em cima a pau, embaixo a pau, esquenta carnaval De quatro palos, em cima a pau, embaixo a pau, na frente a pau Em cima a pau, embaixo a pau, embaixo a pau, esquenta carnaval Em cima a pau, embaixo a pau, embaixo a pau, esquenta carnaval Sou Elcio, sou Elcio, sou Elcio Vem, meu gostinho gostoso, vem, ó Versão brasileira Vini Do quê? Pagodão, amigão, pagodão É quando eu meter, você vai se jogar 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 Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Não diz que você ia quebrar Não diz que você ia mexer Não diz que você ia swingar Mandando alguém na transauta pra você Não diz que você ia quebrar Não diz que você ia mexer Não diz que você ia somar Então Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você... Saia de bar! Que é isso calabresa, que é isso? Oi! É só descer depois do mim Eu vi É só descer depois do mim Depois do mim Se quer só descer depois do mim Eu fui pro interior, tava querendo dormir Lá tinha o grilinho fazendo Depois da perereca o grilinho faz assim Alex Marques, tamo junto com você É só descer depois do mim Porque é só descer depois do mim É só descer depois do mim É só descer depois do mim J. Produções Oferecimento Motofire Vai chorar é Vai chorar é Eita! Chore na minha Eita! Um abraço! Chore na minha Chore na minha O CD do seu carnaval chegou Chore na minha Chore na minha William E pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Pode chorar de tristeza, mãe Pode chorar de alegria Eu disse chore aqui na minha Eita! Eu disse chore na minha Eu disse chore na minha Só choca, só choca, então vim Ei, muchacho Sim, sim, parece até maluquice, loucura, doideira Esse cara vem nesse balanço Todo empinado, boné para o lado Com a lupa no roxo, achando que vai avalar Mas sem uma língua que ninguém consegue entender É do Japão E a galera tá no clima e não quer nem saber E nesse balanço é que todo mundo vai E não vai E a taça E se não vai 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 Oh, esqui doa, esqui doa, esqui doa ... E se não vai Tremendo fuso é confusão geral A galera se agita só pra ver o quê? Só pra ver o quê? Se aquele cara vale, então partiu em minha direção Eu não sei o que fazer, chamei logo o Ilha pra me ajudar Chamei pra me ajudar Já me passaram a sua frente, o cara é lutador Luta, boxe, capoeira, rap, pequeno e judô Tudo aquilo que provoca muita dor Provoca muita dor Calma, Rafa, calma, Rafa A solução não é me desesperar Já sei que providência vou ter que tomar Para acabar com esse zuzuzu E sabe, faz com a gente, ó Atenção minha banda, atenção minha banda Vamos pro chambores Tá rolando briga aqui embaixo, atenção polícia militar Eu não quero briga na minha festa não, caralho Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita você deixa doido Se eu ouvir você pedir eu vou te dar tome Se você quer tome, quer, quer tome Tome, tome, tome Se você quer, tome Toma, que tome, que tome Toma, que tome, que toma Toma, que tome, que tome Não torna, lendo Tome, 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 tome Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita você deixa a dor E se eu ouvir você Vai lento, vai, vai lento, vai Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome, tome Paredão, paredão, paredão Atualizado Tome, 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 tome Atenção meninas Bota essa zorra do chão Tome, 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 tome Tome, 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 tome Se você quer, tome, 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 tome Depois da violeira de Apache Agache, relaxe, encaixe, disfarce Encaixe, vem aqui hoje, encaixe Ela gosta do encaixe, ela gosta do encaixe Encaixe, encaixe, encaixe Encaixe, encaixe, encaixe Se o pras novinha cheia de mar Quando o Rafa toca a guitarra Solta o soninho, solta o soninho Ela encaixa, ela encaixa, ela encaixa Encaixa, ela encaixa, ela encaixa Encaixa mamãe, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa Tchidip, 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 tchidip Tchidip, tchidip, tchidip Tchidip, tchidip Tchidip, tchidip Tchidip, tchidip Tchidip, tchidip Vem fina se não para, vem fina se não para Vem fina se não para, vem fina se não para Vem fina se não para E nesse tempo aí no fundo do carro só dava eu metendo dança Direita, esquerda, rebola, direita, esquerda Todo mundo fazendo, todo mundo fazendo Inventa, esquerda, rebola e mete Inventa, esquerda, eita Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Que isso, delícia, não para, vem fina se não para Mete, 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 mete E não me envolver no pivete É por isso que me mete Mete, não me envolver no pivete Mete, mete Mete, 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 mete Que mete é nóis, que mete é nóis É o Vini Mete, mete, mete Oferecimento, oferecimento de DJ, Produções Foto hope, fame Fague Vai, mete, 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 mete é o fim Vai, mete, mete, mete Sou Rafa, sou Rafa Isso, bandeirinho, derivão, bandeirinho Isso, velho Agora a Conga, Gabriel Conga Isso, ventinho, ventinho, marca Macurinha Passagem de som no meio do show, é Diferente dos iguais Alô, Hernando, vem lá Com vontade, pai Isso William, só bom Tá banado você, né, pai? É o melhor, vai Alvine Nogueira Vai Observe, observe, observe Quando a mulher Anda O que é que a budinha Diz, 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 diz Observe, observe, observe Quando a mulher é com respeito Anda O que é que a budinha Diz, 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 diz Anda pra eu ver a budinha dizer Não dá pra eu ver a budinha dizer Não dá pra eu ver a budinha dizer Não dá pra eu ver a budinha dizer Tomei, quer Nova jato, Marcelo Tamo junto, hein Tomei, quer Tomei, quer O mais eu gosto mesmo É de fazer Tchucu, 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 tchucu Gostoso, tchucu É a trampa do Tadala, negão, esquece Tchucu, tchucu, tchucu Gostoso, tchucu E se para E a novinha quer de novo Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu Gostoso, tchucu, tchucu Vai E se para A novinha quer de novo, de novo, de novo, de novo De novo, aí não tem tabala de 20, de 30 Que aguente, rapaz Pera aí, pelo amor de Deus Chegou o samba de roda do Vini Samba de Vida Pela primeira vez Pedir licença Com muita humildade Esse é o Vini Chora a viola Viola chora Chora a viola Viola chora Chora a viola Alô, meu recorde Cabo Bahia Alô, meu recorde Meu Vini De hoje tudo começou Chora a viola Viola chora a viola Viola chora a viola E essa paixão E essa paixão E essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Já virou moda É todo chão É todo chão É todo chamego que a gente gosta É o rebolado que ela tem Eu disse sobe que desce que bate que roda Sobe que desce que bate que roda Sobe que desce que bate que roda E essa paixão E essa paixão E essa paixão E essa paixão Quem sabe de mim Sou eu Quem sabe de mim Sou eu Quem sabe de mim Sou eu E sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pra lá e pra cá, pra frente Pra lá e pra cá, pra trás Samba de rosa Pra lá e pra cá, pra gente Pra lá e pra cá, demais Eu tô de ouro na morena Tô de ouro na donzela Tô de ouro na morena Tô de ouro na donzela Tô de ouro na donzela Tô de ouro na morena Tô de ouro na donzela Chora a viola, viola chora Chora a viola, viola chora É o samba de roda do Vini Segure a saia, menina Não deixe a saia levantar Eu te peço que guarda essa cena Porque no domingo nós vamos passear Nós vamos pra Vini Nogueira Meio do samba pra gente sambar Coloque a mão nas cadeiras E remerejo pra lá e pra cá Gererê, 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 diga aí Vini Nogueira Gererê, 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 quero ver Vini Nogueira Se você gerou eu também vou gerar Vini Nogueira Se você gerou eu também vou gerar Vini Nogueira Segure, segure Segure a saia, menino Não deixe a saia levantar Eu te peço que guarda essa cena Porque no domingo nós vamos passear Nós vamos pra Vini Nogueira Meio do samba pra gente sambar Coloque a mão na cadeira E remerejo pra lá e pra cá Vini Nogueira Gererê, 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 diga aí Vini Nogueira Esquema leva o trio Vini Nogueira Se você gerou eu também vou gerar Vini Nogueira Se você gerou eu também vou gerar Vini Nogueira Mas eu levei uma carreira E essa foi pequenininha Com fação de meia roupa Fora o cabo e a bainha Uma cesta de ovos Sete e cinco Galinha tá uma porra Vete-se o treco É por cima É por cima Vete-se o treco É por cima Olha aqui o treco É por cima Ai, 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 ai Tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Uma morena faceira Do seu medo me deu Tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Uma morena faceira Tudo se amei com o vizinho Tô brincando, lando Te agotando, orlando Enrolando, lando Esperando, orlando Eu tô brincando, lando Namorando, orlando Ai, 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 ai Votar de short, 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 v Vai tirar a mão do Baco Baco, bota a mão na bacurinha Tira a mão do Baco Baco, bota a mão na bacurinha Ô Fini Tira a mão do Baco Baco, bota a mão na bacurinha Assim Se o samba esfriou Eu vou esquentar Se o samba esfriou Eu vou esquentar Pode se pegar essa menina, bora Eu quero ver, eu quero ver samba Digo, eu quero ver, eu quero ver samba Eu quero ver, eu quero ver samba E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar avião E a galinha engolindo fora Com medo de gavião É assim, é assim, é assim Samba de roda do vinho E a galinha engolindo cobra Com medo de gavião Mas eu não posso comemorar Sem machucar o dedo Mas eu não posso comemorar Sem machucar o dedo E eu não posso comemorar Sem machucar o dedo Sem diridididodô Chora, viola, 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 chora É o samba de roda do vinho Viola chora, chora, viola, vem E é melhor ser alegre do que triste Alegria sim, melhor coisa que existe É com muito amor no coração Coração Pra fazer o samba com firmeza É preciso paz Muita pureza É preciso paz Muita pureza É preciso amor No coração 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 Tchê, tchê, tchê-barabada Escreveu, não leu Escreveu, não leu Escreveu, não leu Escreveu, não leu Chora, viola, viola, chora Chora, viola, viola, chora Chora, viola, viola, chora É o samba de roda do Vinho Vai no céu, vai no chão 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 Céu, chão, céu, chão Bora, 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 bora Céu, chão, céu, chão Céu, chão, céu, chão Para no dedão do pé Vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma vez Vai ficar gostoso Ah, eu quero ver todo mundo fazendo, hein Eu quero ver todo mundo fazendo Céu, chão Isso Céu, chão, céu Tá faltando gente Alô, minha tia da cerveja, quero ver a senhora fazendo também Isso Alô, meu parceiro da água mineral, tamo junto Vambora É de si, céu, chão, céu É de si, céu, chão Para no dedão do pé Que isso, meu Deus do céu Que isso É o samba de roda do Vini É o Vini Eu quero ver se vocês aguentam mais um pouquinho Só mais um pouquinho de samba de roda, tá? Vem Não faz assim comigo não Minha preta Que eu chamei até demais Agora chega Não faz assim comigo não Minha preta Me deu chamego até demais Agora chega Você me disse que sambava um bocadinho só Me dava o seu chamego Dava o seu chanó Você me disse que sambava um bocadinho só Me dava o seu chamego Dava o seu chanó Não faz assim comigo não Minha preta Eu chamego até demais Agora chega Não faz assim comigo não Minha preta Eu chamego até demais Agora chega Não faz assim comigo não Minha preta Eu chamego até demais Eu sou meu machona Agora chega Eu chamego até demais Minha preta Eu chamego até demais Agora chega Chora a viola Viola chora Chora a viola É o samba de roda do Vini Chora a viola 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 Versão brasileira O Vini